Olá a todos, olá a todos, este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de segundas às sextas-feiras das 21h30 às 21h40, 41, 42, 10, 11 minutinhos de bate-papo assim sobre um tema que esteja candente, pegando. E antes de eu falar propriamente do tema, vou dizer para vocês que ele é sobre a que volta da economia, a melhora dos índices que estão sendo indicados a partir do resultado do PIB que saiu no primeiro trimestre hoje e a possibilidade disso dar uma alavancada na candidatura nos projetos políticos do Bolsonaro. Mas antes de mais nada eu peço licença para te pedir que dedada, dê uma curtida, se puder faça um comentário, se puder um pouco mais ainda vire membro e vire membro do canal da Fórum. Tem aqui também um outro canal que a gente usa para esses vídeos especificamente para esses do Fala Rovai, que é o canal do Fala Rovai, então também se inscreva nele e você passa a receber esses vídeos sempre que possível. Olha só, eu tenho feito aqui um papel que não me agrada, mas tenho feito um pouco o advogado do diabo no debate sobre essa coisa do ganhar no primeiro turno, acabou a eleição, o Lula voltou, já era. Eu acho que o Lula é um fortíssimo candidato. Eu acho que o Lula é o grande favorito para a eleição de 2022. Eu acho que o Lula tem condições de abrir, armar um leque de alianças muito amplo, acho que ele avança para o centro, ele inibe uma possibilidade de criação de uma candidatura de centro no país. O encontro com o Fernando Henrique já é uma demonstração disso. Declarações de alguns governadores e candidatos ao governo do Estado também vão nesse sentido. Ou seja, tem vários indicativos de que o Lula pode se tornar esse candidato que vai da centro-direita à esquerda. Isso provavelmente o faria ser o grande favorito, porque isolaria o Bolsonaro na extrema-direita. Mas tem um fator que não pode ser deixado de lado, que é o fator econômico. Eu venho dizendo aqui há algum tempo que a tendência é de uma melhora da economia. Da mesma forma como lá no começo do governo Bolsonaro falava que a economia ia patinar, olhando os indicativos que viu, as projeções do mercado e ao mesmo tempo a situação da economia real, que ela ainda patinaria. Ela cabia acertando, ela patinou durante 2019 e patinou 2020 para além de patinar, capotou, mas ela patinaria se não fosse a pandemia. E a tendência agora em 2021 é de ter alguma recuperação. É preciso saber o tamanho dessa recuperação. Mas o crescimento de 1,2% do PIB anunciado hoje mostra que essa recuperação pode ser da ordem de 4, 5%, a depender de como acelere a vacinação. Se houver um aumento da vacinação no Brasil, se isso significar, como o nosso ex-ministro da Saúde, de Artur Quioro, falou em entrevista ao Fórum 11,5, uma vacinação de 70% da população até o final do ano, há chances concretas reais de a economia decolar. Por quê? Porque você tem tido crescimento de, como nesse trimestre, de 5% na agricultura e teve 0,5%, alguma coisa nesse sentido, nos serviços. Os serviços podem decolar e aí ampliar em muito esse crescimento. Ah, o setor industrial é mais demorado, as coisas não são assim tão rápidas. Não vai crescer 5% da noite para o dia o setor industrial. Nós teremos que investir muito para que isso aconteça. Mas o setor de serviços, não. Aquele pacote de turismo que a pessoa estava adiando para comprar, a ida ao shopping, frequentar mais os bares, restaurantes, shopping centers, ir no dentista, contratar um jardineiro para arrumar a sua casa, às vezes não está contratando porque tem medo do Covid. Isso tende a deslanchar e a área de serviços tende a crescer, como já está crescendo algumas outras áreas, como a da construção civil, principalmente na classe média. A classe média, classe média, média alta, ela vive numa outra bolha. O país pode ter grande nível de desemprego, miséria alta, mas isso não significa que esses 50, 60 milhões de brasileiros não possam garantir a retomada da economia. Sozinho, evidentemente, sem que os setores populares também tenha um reaquecimento do setor populares, a economia não se movimenta. Mas eles acabam podendo transferir, porque aí você tem um garçom que é contratado, você tem o entregador, o repositor de supermercado, o entregador de rap, se movimenta, movimenta um pouco para todos os lados. Isso acontecendo, chegando a 5% como o Itaú projeta para esse ano. E aí, jogando para um crescimento, alguns mais ousados falam em até 7% para 2022, os mais conservadores falam em 3%, 3,5%, 4%. Mesmo com 3%, 3,5%, 4%. Com 3%, 3,5%, 4% esse ano, o Bolsonaro já avança dois passos para poder, no mínimo, reorganizar a sua base e ter um discurso. Ele pode dizer, está vendo? Eu consegui fazer com que o país não quebrasse, apesar de o país estar quebrado. Eu consegui fazer com que o país crescesse. A bolsa está em 130, 140 mil pontos. Melhorou o índice de emprego, porque vai ter contratação. Se melhorar, vê aí mesmo que com miséria, mesmo com desemprego, vai melhorar. A carteira assinada vai ter um pouco mais, porque chegou no fundo do poço. As pessoas demitiram todo mundo, nessa pandemia. Acaba que contrata, acaba que cresce um pouco. E essa, esse um milhão de vagas vai aparecer 150. O discurso que vai ser organizado passa a ter uma forma de reorganizar o discurso. Eu não estou dizendo isso aqui para falar para todo mundo, ah, desistam, agindo, o Bolsonaro é imbatível. Não acho isso. Eu acho que ele é batível, é derrotável, mesmo com tudo isso. Mas é preciso se preparar para uma situação onde ele vai ser enfrentado nessas condições e não absolutamente sem nenhum pacote de entrega. Que é a previsão que, por exemplo, o Ciro Gomes andou fazendo. Não, o Bolsonaro vai chegar lá, não vai sequer para o segundo turno. Eu tenho dito, e repito, e falo mais uma vez aqui, que, na minha opinião, isso é praticamente impossível. Ele tem um campo organizado, ideológico, tem um campo, uma base fiel, organizada, do ponto de vista religioso, e só essas duas bases, a religiosa ideológica, já lhe dão algo em torno de 20%. Pode chegar como um Crivella na eleição, ficando só com esse grupo. Mas pode reorganizar uma classe média mais conservadora, menos ideológica, mas que vai dizer, entre o Bolsonaro e a Bolsa com 150, 130, 140 mil pontos, e o Lula, estatista, eu vou de Bolsonaro. Dane-se, ele faz umas coisas, mas o Supremo segura, o país se aguenta, é mais gogó, mas ele está privatizando, vai privatizar a Caixa, vai privatizar a Eletrobras, vai privatizar... Este ser neoliberal que está espalhado pela classe média e que forma opinião, e hoje consegue formar opinião, da garotada uberizada, inclusive, que acha que é neoempreendedorista, que são os novos empreendedores, esse pessoal vai ter um pacote para defender, vai ter um legado para defender. Eles são uma base importante que poderia ser atingida pelo lulismo, até pelo Lula, ou por voto nulo, se o Bolsonaro tivesse soterrado sem nenhuma entrega do ponto de vista econômico. Então, vamos ficar atentos a esses números, eles são números do primeiro trimestre, eles demonstram que o copo está meio cheio, meio vazio, porque o crescimento no trimestre anterior, que era o último trimestre de 2019, tinha sido maior, na casa de três pontos, teve 1.2 agora, mas a gente precisa acompanhar, quando eu digo acompanhar, é para fazer a interpretação correta da disputa política que se avizinha. Era isso que eu tinha para hoje, beijos e beijos, queridas e queridos. Até o próximo Fala Rovai.